Então pessoal, continuando aqui o bate-papo do meu amigo, você estava falando da pedreira se unir em torno da própria pedreira, de ajudar os moradores lá, né? Sim, lá é muito importante porque sempre a gente, até junta para ajudar pessoas de forma, principalmente pessoas da própria comunidade. Bacana. Que nós somos muito unidos, graças a Deus, isso já vem desde quando fundou os movimentos, os grupos, associação, né? E continua até hoje. Bacana. Hoje lá nós temos associação, tem uma área boa em frente dela lá. O que você colocaria como os principais problemas lá hoje? Falta no lazer, uma falta de limpeza, o que é que você acha que está mais importante para vocês lá hoje? O nosso bairro é carente de muitas políticas públicas, né? Então nós temos uma quadra boa que precisa ser reformada. Bacana, né? Porque acontece jogos todos os dias, à noite, né? O pessoal gosta muito de esporte. A gente tem nosso campo também que precisa de... Dar uma reformulada lá. Dar uma reformulada lá. E esses espaços, né? A gente precisa de ocupar esses espaços que a gente tem. Não é construir outra quadra, né? É construir... É reformar e manter. É reformar e manter o que tem, né? E a comunidade, ela ajuda, ajuda a cuidar. No campo, principalmente, tem muitas árvores plantadas que são os próximos moradores que plantam, que cuidam. Bacana, que legal, que legal. Isso é importante. Bacana. Bom, parabéns aí pelo dia do líder comunitário, né? Você tem feito um trabalho fantástico lá, eu sei disso. E lembrando, pessoal, que é difícil. Não é fácil ser líder comunitário, né? Não, não é fácil não, né? Porque hoje a gente lida com a falta de recurso, né? Porque a associação, ela não tem recurso, né? Então, a gente busca parcerias, a gente busca outros mecanismos para poder fazer os nossos trabalhos. E também hoje a atual é situação política do Brasil também, né? Que se encontra muito precária. E essa falta de recurso também do poder público também é um desafio muito grande para a gente que é líder comunitário. Exatamente. Para a gente fechar, como é que está a questão do desemprego lá? Também é forte. Porque para cá, na cidade inteira, é muito grande. Mas lá na Pedreira, como é que está? O que você ouve lá com relação a isso? Ô, Heitor, lá também tem bastante gente desempregada. É mesmo. Sabe, esse desemprego está avassalador, está assustador, né? No país inteiro. E lá na Pedreira também tem muita gente desempregada, infelizmente. Quer dizer, tem que ser feito alguma coisa para reverter isso. Tem que ser feito alguma coisa. Um abraço, desbrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. E eu volto daqui a pouquinho ao vivo aqui da Intrassociação, gente.